Um acidente, aliás, que embora com esta espetacularidade e com esta violência, acabou sendo, enfim, para a equipa de uma felicidade enorme, já que alguns daqueles pausos entraram no Parabéns e não tocaram em ninguém. Sim, eu deixei na altura, como eu trai estas imagens, vou deixar até mais para a frente, até para vermos que há um segundo vídeo amador que capta o momento que ele chega ao final da terrativa, e é para vermos como é que ficou o estado do carro, de facto. Eu julgo que há um daqueles troncos que fica encostado ao rollbar, tanto junto à cabeça do André Aguini, por muito pouco não uma guava seria um ainda. Cá estão estas imagens que referia. De facto, impressionante. Era um pilhote de ataque, o Aguini, e aliás, eu julgo que ainda existem recordes em algumas especiagens do nosso rally, que são deste homem, que era um... E aí E aí E aí E aí E aí